No quadro Memória de hoje, nossos colaboradores falam sobre um patrimônio imaterial de Campina Grande, a Feira Central. Campina Grande já nasceu sob o signo do comércio, né? Porque ela foi fixada na antiga estrada real, né? Que ligava o litoral ao sertão. E exatamente no entroncamento onde se cruzavam as estradas também do Ciridó e do Cariri. Boiadas e mercadorias vinham dos sertões e dos brejos, convergiu para a povoação de Campina. E logo se configurou numa grande feira ao ar livre no Largo da Matriz. A Feira Semanal de Campina Grande era um ponto cultural, né? Porque além de mascates, agricultores e criadores, também atraía ciganos, poetas, trovadores, que faziam da nossa cidade, da nossa feira, uma junção de culturas e de muita alegria. No século XIX, a feira já era muito conhecida na vasta região. E em 1826, o comerciante Baltaz Aluna ergueu um mercado para centralizar os feirantes em torno do seu empreendimento, num terreno onde hoje fica o atual Museu de Arce da Forne. Em 1862, o coronel Alexandrino, que era um rico comerciante vindo do Recife, se instalou em Campina Grande e resolveu criar, erguer um mercado e escolheu exatamente a estrada do Ciridó, onde havia grandes gameleiras. Como ele pretendia trazer a feira em torno do seu mercado novo, ele mandou construir mais 20 casas comerciais ao longo da estrada, para servir de bodegas, quitandas, mercearias, casas de arreio e outros comércios, nascendo assim a atual Rua Marcel Pinheiro. Quando os liberais assumiam o poder, a feira ficava ali junto ao mercado de Baltaz Aluna. E quando os conservadores assumiam essa liderança, aí mudava para o mercado novo, junto na área do coronel Alexandrino Cavalcante. Esse Muda Muda da Feira durou quase todo o século XIX. E foi dado um basta em 1925, quando então o prefeito Hernando Lauritz mandou erguer o primeiro mercado público das cidades. É, mas como política é política desde sempre, né? O jovem prefeito era neto do coronel Alexandrino. Então, obviamente, quando ele criou esse mercado público, ele trouxe para o reduto dos conservadores, e a feira permaneceu por muitos anos ali, onde hoje é a nossa Rua Marcel Pinheiro. Mas foi ficando densa, ocupando outras ruas da cidade e criando um problema. Pois os comerciantes e moradores do centro viam a feira como inconveniência, com seus todos ocupando ruas e calçadas, lama, cascas de fruta, moscas, cavalos apiados, e as prostitutas, sobretudo, circulando livremente pelas ruas. Eram tantas as queixas que em 1938, o então prefeito Bento Figueiredo resolveu acabar com a feira ali e transferir para um outro local. Ele levou para uma área bem distante, que era o sítio das Piabas. O antigo sítio das Piabas era uma zona periférica de currais, capinzais e casas de tolerância, que se iniciava no fundo da igreja matriz e até o riacho das Piabas. O antigo sítio das Piabas